Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trouxe esse trabalho que eu gostei muito de fazer, de confeccionar. Espero que vocês gostem, eu trouxe com muito carinho para vocês, então aproveite, já taca o dedo aí no joinha para ajudar aqui, incentivar aqui a crocheteira e também se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho que tem do lado todas as notificações, que assim você não vai perder nada que nós postar por aqui. Você sempre vai ser avisado de cada vídeo novo que entrar aqui no canal e assim você não vai perder nada. Me siga nas minhas redes sociais, que estão todas aqui abaixo do vídeo. Me siga no Instagram, que lá você vai poder acompanhar o dia a dia e tudo que vai vir para o canal antes de chegar aqui. Vamos crochetar? Então, vem comigo! Vou fazer um cordão de correntinhas com um metro e cinquenta, tá? Um metro e cinquenta. É quase assim, ó. No meu caso, eu abri bem os braços e medi de um punho ao outro, tá? Como um metro e cinquenta vai ficar bem grande o cordão de correntinhas, daí fica difícil de vocês visualizar tudo aqui, né? Então, nós vamos fazer uma certa quantidade de correntinhas, como se fosse um metro e meio de correntinhas, tá? Então, vamos fazendo aqui. Você pode usar qualquer fio que você tiver pra fazer, porque vocês vão fazer por medidas, né? Então, vamos fazer um metro e meio de correntinhas usando qualquer fio. Desde linhas mais finas até fios mais grossos. E agulha de crochê, vocês vão usar correspondente ao fio que vocês tiverem. Sempre no rótulo do novelo, tem a agulha indicada, tá? A maioria deles tem o número da agulha indicada. Esse aqui, ele não tem agulha de crochê, ele tem... A agulha indicada é de tricô. Então, eu fiz alguns testes e achei melhor com a agulha número cinco. Tá, ó. Fiz esse pedaço aqui. Então, nós vamos subir aqui, vamos laçar a agulha, vamos pegar aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Vamos aqui na quarta correntinha e vamos fazer uma carreira de pontos altos. Vamos fazer assim, nós vamos subir aqui com três correntinhas, que vai ser o nosso primeiro ponto alto, tá? Mas, vamos fazer mais uma correntinha, que vai ser a de separação aqui, ó. Eu vou pular aqui um ponto e vou ir no próximo. Eu vou pular aqui, ó, um, dois. Aqui no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Laço a minha agulha, volto aqui no pontinho de trás e faço um ponto alto, tá? Faço uma correntinha, laço a agulha, pulo dois pontos altos, vou no terceiro, faço um ponto alto. Laço a agulha e venho no pontinho de trás e faço um ponto alto. Aqui vai ficar sobrando um pontinho sem fazer, mas aqui tem uma correntinha que corresponde esse ponto. Ó, uma correntinha. Então, nós vamos pular esse ponto aqui, que é da correntinha, tá? E aqui, vamos pular mais esse ponto e vamos nesse aqui, porque depois nós vamos voltar nesse de trás, tá? Então, eu laço a agulha, pulo três pontos. Não, pulo um, dois, no terceiro, eu faço ponto alto, laço a agulha, volto no ponto de trás. Faço uma correntinha. Pulo dois pontos, vou no terceiro. Laço a agulha, volto no ponto de trás. Faço uma correntinha, laço a agulha, pulo um, dois, no terceiro, eu faço um ponto alto. E volto no ponto de trás. Uma correntinha. Pulo um, dois, terceiro, faço ponto alto. Volto no pontinho de trás e faço um ponto alto. Ele vai ficar um ponto cruzado, tá? Ou um ponto X, só que o ponto X também tem um outro, que também é ponto X, né? Então, a gente pode dizer que é um ponto cruzado, algo assim. Porque agora, tudo é ponto fantasia, nada tem, a maioria não tem nome de ponto, né? Então, eu vou fazendo aqui. Desta mesma forma, até o final da carreira. E no finalzinho da carreira, nós temos que terminar com um ponto alto, igual a gente começou aqui. Vamos fazer aqui, ó, quatro correntinhas. Três é pra dar altura do ponto alto, e uma correntinha é pra ser o ponto de separação, ou a correntinha de separação, tá? Vamos vir aqui. Em vez de fazer esse primeiro ponto alto aqui, eu vou no próximo. Faço um ponto alto. Laço a agulha, volto no ponto anterior. Tá? Faço uma correntinha, laço a agulha, pulo esse, vou no próximo ponto alto. Laço a agulha, volto no ponto alto anterior. Faço uma correntinha, laço a agulha, vou no ponto seguinte, e volto no ponto anterior. É sempre dessa forma, até o final da carreira. No meu, eu fiz 62 cm de altura. Então, eu vou repetindo esse ponto, até dar a altura que eu quero. Então, no meu caso, foi 62. Se vocês querem um pouco mais estreito, ou mais largo, é só seguir ou diminuir as carreiras. A quantidade de carreiras, tá? Pode fazer com qualquer fio. Eu fiz 1,50 m de largura, e aqui na altura, eu fiz 62 cm. Então, é dessa forma que nós vamos fazendo, tá? Então, dá pra fazer qualquer coisa com esse ponto. Desde tapetes, dá pra fazer o vestuário, outras peças de vestuários. Dá pra fazer cachecol, dá pra fazer gola, dá pra fazer muita coisa, tá? Uma correntinha, e vamos fazendo até o final da carreira o mesmo ponto, tá? Ele vai ficando em um X, e vai ficando cruzado, ó, um por cima do outro. Dá um efeito bem bonito no ponto. E aqui no final da carreira, a gente faz um ponto alto. Faz uma correntinha e um ponto alto. Então, encerrei aqui essa carreira. A volta é a mesma coisa que a gente fez nessa carreira agora, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa, ele vai ficando uma sequência do mesmo ponto. Então, não tem necessidade de ficar repetindo muito esse ponto, né? Porque eu já tenho aqui a peça adiantada. Olha como ela deu grande. Olha só. Tá? Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Onde é que eu parei? Olha só como ela deu grande, ó. Tá? Tá bem grandona, né? Hum? Ó. Bem grandona. Então, agora, ela já tá praticamente pronta. Nós vamos fazer agora a última... Assim como a gente começou com a carreira de pontos altos, a gente vai finalizar com a carreira de pontos altos, tá? Então, aqui, ó. Aqui tá a carreira de pontos altos. Fui fazendo, olha como fica o ponto, tá? É o mesmo ponto dos dois lados. E agora, a gente vai finalizar com uma carreira de pontos altos. Vou deixar o fio aqui. Vamos fazer agora somente pontos altos. Então, até aqui deu sessenta e dois centímetros. Com essa carreira de pontos altos, vai aumentar mais um pouquinho, tá? Ó. Então, aqui, ó. Vou fazer três correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. E não esqueça que aqui no intervalinho tem uma correntinha. Então, a gente vai fazer um ponto alto aqui também, tá? Depois, aqui, um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto no intervalo. E um ponto alto no ponto do X. Tá? Desta forma. Então, eu vou fazendo aqui somente pontos altos, tá? Um ponto alto na correntinha e um ponto alto para os pontos altos que estão aqui. Vou fazendo essa carreira, porque é um metro e cinquenta, né? Então, eu vou fazendo essa carreira de pontos altos. E já retorno pra nós finalizar a peça. Então, é uma peça bem simples. É só um retângulo. Tá? Então, chegando aqui no final, eu só vou fazer uma correntinha aqui e cortar o fio. E agora, terminou toda essa parte, tá? Ficou bem grandão. Pode fazer até mais comprida, se quiser. Então, agora, nós vamos fazer assim, ó. Nós podemos fazer desta forma aqui, ó. Pegar uma das pontas. As duas pontas, nós vamos fazer igual, tá? A mesma coisa. Aqui. Fizemos assim, ó. Tá vendo? Ó, fizemos um bico aqui, ó. É, ó. A gente puxa pra acertar bem aqui o meio, tá? Acerta bem aqui, ó. Junta aqui as partes. Tá? A gente vai medir aqui, ó. Desse bico aqui que a gente fez, ó. Dessa parte aqui que a gente... Aqui é a altura, tá? E aqui é a largura. Então, a gente pega uma das pontas aqui de um metro e meio, né? Dessa parte de um metro e meio. E faz isso aqui, ó. Acerta bem certinho aqui as pontinhas. Bem certinha. Aqui, ó. Tá? Acertou. Aqui, nós vamos deixar em torno de 20 centímetros sem fechar. Então, aqui, ó. Até aqui. Sem fechar. Tá? Aqui vai ficar um buraco. Então, eu vou aqui acertar aqui, ó. Um, dois. Aqui. Pra gente não marcar errado. Marcar aqui e aqui, ó. Tá? Então, aqui, nós vamos... Daqui pra cá... Nós não vamos costurar. Essa parte vai ficar aberta, tá? E aqui, nós vamos costurar e vamos fechar essa parte. Tá? Assim. Se você quer fazer dobrada, é só dobrar no meio. Talvez seja mais fácil. Ó. Dobra a parte mais comprida, né? No meio. Ó. E faz a mesma coisa. Mede aqui. Ó. Mede aqui. Dobradinho, tá? Mede aqui. Ó. Dobradinho. Messa 20 centímetros. E costura aqui a outra parte. Tá? Dessas duas formas, é a mesma coisa. Tá? Então, eu vou costurar aqui. E do outro lado, da mesma forma. Vai ficar como se fosse um retângulo, ó. Ele tá dobrado no meio do comprimento da largura toda dele. Tá? Então, eu vou costurar essa parte aqui. E do outro lado também. Ó. Aqui, nós vamos puxar. E vou dobrar aqui também, ó. Ó. Aqui também. Vou contar quantas carreiras que eu costurei do outro lado. E vou costurar aqui também. E vai ficar essa ponta aberta. Tá? Gente, então, tá aqui, ó. Já costurei. Tá? Ó. Já costurei. Gente, só que assim, ó. Eu tava experimentando agora e pensei num detalhe. Eu uso tamanho G. Mesmo que eu seja baixinho, eu uso tamanho G. Então, eu deixei um 1,50. Se você usa P ou M, deixa um pouco mais pra M, deixa 1,20. Pra P, 1 metro. Tá bom, tá? Daí, faça a correntinha desse tamanho. Ó. Olha só. Tá costurado aqui. Só tem os fiozinhos que depois a gente tem que arrematar. Já tá costuradinho aqui, ó. Costura normal. Aquelas que eu sempre faço nos vídeos, tá? Ou faça do jeito de vocês. Foi seis quadradinhos que eu costurei. Então, eu contei do outro lado a mesma coisa. Desses quadradinhos aqui, ó. Tá? E daí, ficou essa abertura aqui. Agora, nós vamos fazer assim. Essa parte de baixo, a outra parte também tá costurada. Ficou a abertura. Então, quando eu dobrei ele aqui, ó. Pra costurar aqui, eu deixei... Eu dobrei assim, ó. Avesso pra dentro, direito pra fora. Tá? E costurei pelo lado direito mesmo. Que é só fazendo os pontinhos. Geralmente, a maioria das coisas que eu faço, eu costuro pelo lado direito. Que é a mesma cor do fio, nem aparece. É só fazendo o ponto bem direitinho. Então, agora aqui nessa parte toda aqui, ó. Aonde tem pontos altos. Agora aqui, nós vamos fazer, eu acho que umas cinco carreiras de ponto em relevo, tá? Barra um por um, tá? Ponto relevo, barra um por um. Então, nós vamos fazer aqui. Eu vou pegar aqui a minha... Meu fio. Saí pra fazer um lanche. Dei um intervalo aqui do vídeo. Já masquei o dedo, ó. Tá? Então, já tô até com band-aid. Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui. Pego aqui e faço três correntinhas. Uma, duas, três. Pra ser o nosso ponto alto. Aqui eu tô fazendo a parte do ponto alto, tá? Que como a gente dobrou, né? Então, ficamos com ponto alto toda a volta. E eu costurei toda a volta. Depois, eu vou mostrar... Vou fazer um... Depois eu vou mostrar pra vocês no corpo. Daí, eu mostro mais detalhes, tá? Então, aqui, ó. Faço aqui um ponto em relevo. Não, não vou começar aqui na costura. Então, aqui, ó. Vem aqui... Nesse ponto alto. E faço aqui três correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. Aqui, ó. Uma, duas, três. Laço a minha agulha aqui. Vem aqui no ponto alto. Ó. E faço ele em relevo pra frente. Já fizemos vários trabalhos com esse ponto, né? Ó. É o barra um por um. Laço a agulha, venho aqui, faço o relevo lá por trás. Aqui, faço pela frente. E aqui, por trás. Aqui, pela frente. Aqui, o relevo é por trás. E aqui, pela frente. Tá, gente? Então, é essa sequência aqui por toda a volta, até nós chegarmos aqui de novo, no ponto baixo. Agora, essa sequência é toda a volta. Vamos fazer toda essa carreira até finalizar aqui onde a gente começou. Laço a agulha. Relevo pela frente, o próximo é pra trás. Relevo pela frente, o próximo é pra trás. Relevo pra trás. E o próximo pela frente. Pra trás. E o próximo pela frente. Pra trás. E o próximo pela frente. Pra trás. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Lá atrás. Ó. Aqui na frente. Ó. Lá atrás. É o ponto alto, só com um jeito diferente de pegar o ponto, tá? Laço a agulha, introduzo aqui. Passa a agulha por cima do ponto e vai lá atrás, ó. Então, aqui, faço um ponto alto. Ponto em relevo. Ele vai ficar em relevo por causa da forma que a gente tá pegando o ponto, tá? Laço a agulha, venho aqui. Ó. Faço aqui na frente. Laço a agulha, introduzo aqui e saio lá atrás. Faço o relevo por trás. Laço a agulha, venho aqui, ó. Saio aqui na frente. E o ponto fica em cima da agulha. Faço em relevo pela frente. Laço a agulha, introduzo a agulha aqui. Passo, ó. Passo por cima do ponto e saio lá atrás, ó. E aqui eu faço em relevo. Então, ó. Nós fizemos todo esse pedaço aqui. Então, eu vou fazer toda essa carreira. Quando eu estiver chegando aqui, eu retorno pra dar continuidade das próximas carreiras. Cheguei... Então, cheguei aqui no final. Tá? Ó. Já fiz toda a volta. Agora, aqui, eu terminei com ponto em relevo pra frente. E sempre as três correntinhas iniciais... É como se fosse o relevo pra trás. Porque daí, a gente já faz o próximo em relevo pra frente, tá? Então, aqui, na terceira correntinha, eu encerro com ponto baixíssimo. Tá bom? Aqui foi uma carreira de pontos altos que já tinha. E agora, uma carreira em relevo. Então, agora, vai ficar fácil aqui. A gente já vai visualizar qual que é pela frente, qual o ponto que é feito por trás. As três correntinhas iniciais é o nosso primeiro ponto. Então, ele vai ser como se fosse o ponto por trás. Laçamos a agulha e vamos aqui no próximo, que ele já está em relevo pra frente, ó. Esses aqui já estão em relevo, ó. Tá? Os que ficam escondidinho aqui no meio são os que são por trás. Então, aqui, em relevo pra frente, eu vou introduzir a agulha por trás dele, ó. E fazer o ponto alto. O em relevo por trás, ele fica bem escondidinho. Então, eu venho com a agulha aqui, vou ali e faço o ponto por trás. Laço a agulha, esse aqui tá em relevo pela frente, ó. Ele já tá saltadinho pra frente. E o outro por trás. Então, agora, a sequência é como o ponto se apresenta. Quando ele tá em relevo pra frente, a gente vai fazer ele na frente do trabalho. Quando tá assim, escondidinho, é lá atrás. E é essa sequência aqui, tá? Sempre fazendo o mesmo ponto. Eu não sei ainda se eu vou fazer quatro ou cinco ou seis carreiras. Eu vou fazer cinco carreiras, tá? E vou ver se vai ficar bom. Se ficar bom, a gente vai parar nas cinco carreiras. Então, essa aqui é a segunda carreira em relevo, tá? Então, depois dessa, mais três carreiras em relevo. Então, eu vou fazendo essas cinco carreiras e retorno com vocês. É somente essa repetição. E vou fazer toda aquela volta até encerrar aqui. Como aqui tem três correntinhas, na terceira correntinha. No caso, na última, tá? Então, eu vou fazendo e já retorno. Olha só, pessoal. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando. Ó, eu fiz essa parte aqui aberta, né? Depois nós fechamos no meio. Costurei aqui e deixei 20 centímetros aqui, tá? Ainda tá com os fios aqui que eu não arrematei. Então, ele é pra ele ser usado desta forma. Desta forma aqui, ó. Tá? Desta forma que eu mostrei pra vocês. É pra ser usado assim. Ó, ele ficou bem comprido, ó. É pra ser usado assim, tá vendo? Ó. Assim. Mas também pode fazer um punho e ficar assim, ó. Eu vou fazer um punho, tá? Eu só tô mostrando as duas opções pra vocês. Desta forma, sem punho. Ou só uma carreira de pontinhos altos aqui, se quiser fazer um acabamento. Sem punho, tá? Assim. E aqui, um punho. Eu fiz aqui um punho. Só que pra fazer o punho, eu fechei mais... Eu deixei... Eu fechei mais 5 centímetros. Tá? Ao invés de deixar 20, eu deixei 15. Tá? Porque meu punho também é mais fininho. Tá? Deixei 15 e fechei o restante. Então, vocês verem qual é a quantia que querem deixar pra fazer o punho de vocês. E daí, pode fechar um pouquinho mais aqui. Tá? Então, é essas as opções. Aqui, a gente deixou 20 centímetros aberto. E fechamos o restante. Eu fiz toda... Eu fiz as 5 carreiras de ponto barra. Olha como ficou lindo, gente. Esse aqui eu nem vou vender. Eu vou usar. Eu sempre faço e vendo minhas peças. Mas agora, esse aqui eu vou fazer pra mim mesma. Porque eu amei. Amei das duas formas, tá? Com punho e sem punho. Que é com punho e sem punho. Tá? Então, é isso. Vamos dar continuidade. Agora, vou ensinar pra vocês como fazer o punho desse outro lado aqui. Aqui já tá pronto. Que eu fiz pra mostrar pra vocês. Mas ficou muito bonito, né? Eu amei. Como eu falei pra vocês, eu vou fechar mais três quadradinhos aqui. Eu vou fechar assim. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, aqui, eu vou colocar aqui esse marca pontos. E vou costurar aqui, ó. Um, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, até aqui, tá costurado. Um, dois, três. Aqui. Então, eu vou completar aqui a minha costura. Talvez tenha um barulho aqui, mas é da... É do ventilador, tá? Porque tá bem quente aqui agora. E eu tive que ligar, senão eu não consigo nem... Nem gravar pra vocês, tá? Eu fiz duas vezes ali pra ficar bem reforçadinho. É igual a costura que a gente já faz sempre. Eu venho aqui... Vou lá... Ponto com ponto. Venho aqui... Vou lá... E agora, aqui, eu vou colocar a agulha lá pra dentro. E vou arrematar aqui dentro, que vai ficar melhor. Ó, aqui, ó. Coloco a agulha aqui por dentro da laçadinha. Faço mais um... Passo mais uma vez aqui por dentro. E... E corto o fio. Agora, eu vou pegar a mesma agulha. E vou fazer aqui, ó. Uma carreira toda em pontos altos. Vou começar aqui. Então, cada ponto... Aqui, ó. Essa carreira aqui tem um ponto alto aqui. Essa carreira, um ponto alto aqui. Então, cada um desses aqui... É um ponto alto, tá? Então, vai dois pontos altos dentro desse ponto de lateral, tá? Que a gente tá pegando aqui na lateral do ponto. Então, já vou esconder esse fio junto. Faço aqui três correntinhas para ser o meu primeiro ponto. Laço a agulha. E venho e faço mais um ponto alto. Fico com dois ali. Venho aqui. Faço dois pontos altos. Aqui, dois pontos altos. Então, aqui tem a costura, né? Então, aqui na costura, eu vou colocar um ponto aqui, ó. E aqui, eu termino com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, eu já fiz toda a volta aqui. Então, agora, nós vamos fazer o ponto em relevo igual foi feito aqui, ó. Esse ponto aqui, tá? Agora, nós vamos fazer o ponto alto em relevo. Aqui. Vou fazer o ponto alto em relevo igual foi feito aqui. Vou fazer aqui, ó. Três correntinhas. Venho aqui, pego esse pela frente. O próximo aqui por trás. Esse pela frente. O outro por trás. E assim por diante. Um ponto em relevo pela frente. E um ponto em relevo por trás. Dessa forma, a gente vai fazer toda a volta aqui, toda essa carreira. Temos que terminar com um ponto em relevo pela frente. Porque a gente começou com três correntinhas. Ele vai ser como fosse o nosso ponto em relevo pra trás. Eu vou fazendo, chegar no final, eu retorno. Somente desta forma. É um ponto alto, só que o modo de pegar é diferente pra poder ficar em relevo. Tá vendo? E agora, eu vou fazer até chegar aqui no finalzinho da carreira. Então, cheguei aqui no final, laço a agulha, pego o último ponto em relevo pela frente. E aqui tem as três correntinhas que nós iniciamos. E aqui eu vou fechar ponto baixíssimo. Tá? Então, agora a gente já fez. Tá certinho, né? Fechou certinho. Tá? Então, agora nós vamos fazer um ponto em relevo pra frente. E um ponto em relevo pra trás, como se apresenta. Esses que estão mais salientes assim, são os que são pra frente. Os que estão lá escondidinho, ó, é o ponto em relevo por trás. Então, aqui é minhas três correntinhas, ó. Eu vou subir aqui com três correntinhas. E vou vir aqui, ó. Ele tá em relevo pra frente, então, eu já sei que esse é pra frente. Esse aqui tá em relevo pra trás. Então, agora eu só acompanho o ponto conforme ele se apresenta, tá? E assim, a gente vai fazendo até o tamanho do punho que queira, tá? Então, aqui, como eu já adiantei esse lado, né? A outra lateral. Eu fiz sete carreiras de ponto em relevo. Mas a primeira carreira de pontos altos que nós fizemos, a gente ficou com oito carreiras de pontos aqui. Então, aqui eu já fiz uma carreira de pontos altos e uma carreira em relevo. Tô na segunda carreira em relevo, tá? Então, eu vou fazer agora até completar sete carreiras de pontos em relevo, tá? Tô aqui na segunda. Vou fazer essa e vou fazendo até completar sete carreiras em relevo, tá bom? E contando daqui da primeira, nós vamos ficar com um total de oito carreiras aqui. Mas isso, se você quer um punho mais curto ou um punho mais comprido, isso aí você pode determinar também quantas carreiras vai fazer. Também, se quer deixar sem o punho, como eu mostrei pra vocês, também pode. Ou faça somente uma carreira de pontos altos para dar um acabamento pra não ficar assim sem nada, né? Então, eu vou fazendo aqui e já retorno com vocês. Ah, antes de eu sair, esse fio, ele tem um brilhinho, tá? Ele tem umas lantejolas, ó, presa no fio. Então, ele é muito bonito. Eu já tenho aqui no canal um trabalho, um poncho também que eu fiz no fio preto com esse fio, né? Só que era preto. Ficou lindo. Já terminei aqui o punho, tá? Dos dois lados ficaram com o punho. Já estou aqui, ó. Hum? Com o meu casacão. Olha que lindo que ficou. Ficou assim. Bem legal, né? Dá pra colocar um botão aqui, ó, se quiser. E ele ficou assim. Desabertinho. Bem à vontade. Espero que vocês gostem. Então, essa foi a aula de hoje. Fiz com muito carinho pra vocês. Não saia sem dar o joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho que tem do lado. Ativando o sininho que tem do lado, você vai receber todas as notificações e todos os vídeos que entraram aqui no canal. Um beijo grande. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.